Esse é o terror da norte, zero um da putaria, povo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, o meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor, quando digo que é verdade você diz que estou mentindo Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e já estou com o outro Pra quem me dá carinho, amor e atenção e você não deu não Sua mãe falou, que quando me pertencer ia dar valor Falei que não é dignado um pouco, pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar O que modificou o bicho? Toma no loja Toma no magnefe Toma no magnefe Pai no tomate Cheguei e lembrava Dizia que nem fez essa DJ 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 Pai no tomate Pai no tomate Eu te dei meu coração Te amando em carne, te dei flores e você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, o meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade e você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e já estou com o outro Pra quem me dá carinho, amor e atenção e você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria na valor Falei que não é digna no meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar O que vou te ver com o bicho? O mal no loja Toma no magnefe Toma no magnefe Pai no tomate Cheguei e lembrava Dizia que nem fez essa DJ 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 Dizia que nem fez essa Dizia que nem fez essa Dizia que nem fez essa